...ordinária da 19ª Legislatura. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos, para nós terminarmos de receber os convidados e convidadas para essa audiência. Cumprimentar nossa convidada virtual, também, que está aqui conosco, Augusta, e pedir uns cinco minutinhos que a gente já retoma, tá bem? Os trabalhos estão suspensos. Os trabalhos estão reabertos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 94 de 2019, no primeiro turno, do qual designou como relatora a deputada Beatriz Serqueira. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o cumprimento dos termos do acordo de greve firmado em 8 de maio de 2018, que hoje é uma decisão judicial, entre o governo do Estado e a associação dos docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, a Dono Montes, que versa sobre as questões relacionadas a concurso público, as nomeações, continuidade de nomeações e concurso público, e a nova carreira dos professores e professoras da nossa UENG e da nossa Unimotes. São convidados para esta audiência Augusta Isabel Junqueira Fagundi, subsecretária da Subsecretaria de Ensino Superior da Secretaria de Estado da Educação, que aqui também representará a Luísa Cardoso Barreto, que é a secretária de Estado de Planejamento e Gestão. Augusta participará conosco remotamente. A quem agradecemos já a presença. Tiago Torres Costa Pereira, vice-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, aqui representando a reitora Lavínia Rosa Rodrigues, já está conosco aqui presencialmente. A quem também agradecemos a presença. Ilva Ruas de Abreu, vice-reitora da Universidade Estadual de Montes Claros, representando Antônio Alvimar Souza, reitor da nossa Unimotes, que está presente conosco virtualmente, também a quem agradecemos a presença. Roberto Campos, presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a Dueng, que está presente conosco aqui no auditório José Alencar, a quem já agradecemos a presença. Romulo Soares Barbosa, professor da Universidade Estadual de Montes Claros, representando Maria da Penha Brandin, que é a presidenta da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, a Dono Montes, que está presente conosco presencialmente, convido a compor a mesa de trabalhos aqui da nossa audiência. Vou chamá-la também. Também conosco, aqui no auditório, Ana Paula, diretora de relações sindicais da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, também representando a Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, a Dono Montes, a quem também convido para compor a mesa dos nossos trabalhos. E Fernando Antônio França, júnior, pró-reitor de planejamento, gestão e finanças, também da nossa UENG, presente aqui no auditório José de Alencar conosco. Estão presentes também conosco a Irineu Ribeiro Lopes, diretor de desenvolvimento de recursos humanos da Universidade Estadual de Montes Claros, a quem também agradecemos a presença. E também recebemos a ilustre visita, hoje, do professor e vereador Bartomelio da Silva Martins, vereador pelo Partido dos Trabalhadores, em Viçosa, a quem eu convido para compor a mesa de debates aqui conosco. Seja muito bem-vindo, todos nós que estamos aqui, bem-vindos e bem-vindas aos nossos trabalhos. Conosco também a deputada estadual, vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputada Leninha. Também conosco o deputado professor Clayton. Bem, esse requerimento que foi apresentado por mim e aprovado por toda a nossa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia foi a pedido das nossas instituições que defendem as carreiras e, portanto, fazem a defesa da universidade pública, das nossas universidades, tanto o Eng quanto o Unimontes, que é a nossa do Eng e a do Numontes. A situação dos professores universitários, ela é, por ser muito direta, a situação é vergonhosa. Nós temos professoras e professores de excelência que dedicam a vida à universidade através do tripé. Ensino, pesquisa e extensão. Mas, lamentavelmente, talvez Minas Gerais tenha um dos piores vencimentos básicos, hoje pagos aos professores e professoras universitários. Na época em que nós apresentamos a emenda que concedia o reajuste a todas as categorias do funcionalismo, nós já alertávamos que nós tínhamos professores universitários cujo vencimento básico era inferior ao salário mínimo. Exatamente isso que você ouviu. Nós temos em Minas Gerais professores que recebem como vencimento básico menos do que um salário mínimo. E as gratificações que vão sendo acrescentadas ao vencimento básico para chegar ao total de remuneração, são gratificações que, por muitos motivos, variados motivos, elas são retiradas do contra-cheque do professor ou da professora, colocando-os numa situação dificílima, motivo pelo qual, então, a necessidade de nós olharmos para a nossa UENG e para a nossa Unimontes, entendermos a importância estratégica que as universidades exercem no Estado. Você não tem desenvolvimento, você não tem condições de investir em um desenvolvimento econômico, regional, você não tem condições de dar suporte ao futuro de uma juventude se você não investe nas universidades. E você não investe em uma universidade sem olhar para quem a faz. E um setor importantíssimo e fundamental que a faz está aqui conosco, que são os nossos docentes e as nossas docentes. Em 2018, foi feita uma luta importantíssima, uma greve que resultou em um acordo que foi celebrado entre o governo do Estado e a Duno Montes, acordo que versava exatamente sobre os pontos principais, sobre garantir nomeações e continuidade de concurso, sobre a nova carreira dos professores. Ainda ontem eu fui lembrada de que nós não estaríamos discutindo um acordo, mas esse acordo já teve uma homologação judicial Então, nós estamos diante, inclusive, da discussão e cobrança do cumprimento de uma decisão judicial que passou da hora do governo do Estado apresentar o seu planejamento e o seu cronograma para a sua execução. Nós estamos aí no terceiro, terminando o terceiro ano da gestão do governo Zema. Tanto aqui na educação, como em outras comissões. A situação das universidades já foi discutida, não é a primeira vez que a gente conversa sobre isso. O ano passado, nós, inclusive, fizemos um movimento de avaliar a questão orçamentária da UENG e da Unimontes e a pós-audiência aqui na Comissão de Educação. Nós construímos coletivamente emendas ao orçamento, de modo que nós pudéssemos ter, Minas Gerais, investindo 1% da sua receita na UENG e 1% da sua receita na Unimontes. As nossas emendas, que foram construídas coletivamente, não foram aprovadas, mas nós permanecemos na disputa para que nós tenhamos um orçamento capaz de cumprir as responsabilidades de investimento na nossa UENG e na nossa Unimontes. E esse, então, é o objetivo dessa nossa audiência, dar continuidade a esse compromisso que nós temos de fortalecer a UENG e a Unimontes. E, para fortalecê-la, nós precisamos fortalecer a carreira das professoras, dos professores universitários, também do setor administrativo. E nós precisamos fazer isso à luz de propostas reais e concretas para que o governo cumpra as suas responsabilidades. Nós também já aprovamos, estamos aguardando o agendamento por parte da Secretaria de Estado e de Governo de uma visita técnica para que nós possamos discutir o pagamento da dedicação exclusiva, que já está aprovado, e que o governo ainda não fez o pagamento. Então, a gente também reforça essa batalha para que a dedicação exclusiva já aprovada internamente no governo do Estado seja efetivamente paga. E, assim, nós seguimos fazendo a defesa da educação pública no nosso Estado. Eu quero, para finalizar, fazer um importante alerta. Ontem, o governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa e foi recebido no plenário a mensagem do governador pedindo regime de urgência no projeto de lei 1202, que é o projeto de lei que trata da adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Nós sabemos que aderir a esse regime não vai resolver nenhum problema fiscal do Estado, mas vai colocar Minas Gerais numa situação, além de perder a sua autonomia enquanto Estado, que nós ficamos submetidos a uma comissão ligada ao Ministério da Economia, às decisões, perdemos autonomia em relação às decisões políticas e econômicas que votamos aqui no âmbito da Assembleia Legislativa. Mas o regime de recuperação fiscal, que não pode ser emendado por deputado, não pode ser alterado, é uma adesão. Então, Minas Gerais vai aderir a algo que já está estabelecido. Se essa adesão passar em votação aqui na Assembleia Legislativa, nós veremos o fim das nossas universidades. Porque são nove anos sem aumentar investimentos, sem reajustar investimentos, sem estabelecer políticas novas de investimentos em quaisquer áreas, inclusive na área da educação superior. Então, a situação que já era grave se tornou ainda mais grave. Porque nós estamos falando de uma população mineira cujo um quarto dela está na pobreza ou na extrema pobreza e que, portanto, requer do Estado políticas públicas de distribuição de renda. Um Estado que está com 60% da sua força de trabalho na informalidade, no desencanto ou no desemprego e que, portanto, requer políticas de geração de emprego. Uma juventude, que é essa geração que passou por uma pandemia, onde nós estamos no segundo ano, uma pandemia, então algo que nós demoraremos um período para nos recuperarmos em vários aspectos, inclusive no que diz respeito à educação, e que, se Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal, nenhum investimento poderá ser feito. O regime de recuperação fiscal não é um problema para servidor público, é um problema para todos nós, porque impossibilita o Estado de fazer quaisquer políticas de investimento para a população mineira. Há quem ache que isso é bom porque as pessoas precisam ir pelo seu mérito próprio. O Estado não é para isso. O Estado é para garantir a equidades, o Estado é para garantir direitos, o Estado é para garantir vida com dignidade à população. É para isso que existe o Estado. Então, nos próximos 45 dias, nós temos uma batalha importantíssima para garantir que o nosso UENG e a nossa Unimontes continuem existindo e possam ter o investimento necessário por parte do governo do Estado. Feitas as minhas considerações iniciais, pergunto à deputada Leninha se quer fazer uso da palavra. Tem vossa excelência a palavra. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Eu queria cumprimentar nesta manhã os que nos acompanham pelas redes. Cumprimentar a Augusta, que está de forma remota, a subsecretária do Instituto Superior, o Tiago Torres, que é vice-reitor da UENG, a Rosa Rodrigues, a Ilva, que está representando o reitor da Unimontes, o Roberto, da associação, da UENG, Romulo, professor que está aqui da Unimontes, a Ana Té, que é diretora também da Unimontes, o Fernando Antônio, que é o prorretor de gestão, enfim, todos e todas que estão, e o vereador Bartô, que também está aqui acompanhando essa audiência. É importante a gente, às vezes, fazer reiteradas atividades nesta casa para relembrar e rever os acordos que foram feitos. Ressalto que o cumprimento do termo de acordo de greve em discussão nessa audiência pública é o desdobramento das desgastantes e prolongadas greves de 2016 e 2018, onde firmou, entre o Estado e os docentes da Unimontes e o ENG, acordo que define as incorporações e gratificações, o reajuste dos valores de dedicação exclusiva e a nova estrutura da carreira dos docentes. No entanto, senhoras e senhores, apesar do atendimento à demanda de outras categorias de servidores públicos, nós acompanhamos o ano passado, não é que a gente é contra reajuste e incorporações para outros servidores, mas é importante que esse Estado também cuide dos profissionais da educação e do ensino superior, é importante que a gente possa dar atenção aos pleitos e pedidos frutos dessa luta. Até a presente data, não teve nenhum avanço em cumprimento desse acordo de greve. Considerando a enorme relevância dessas duas universidades públicas para uma estratégia duradoura de desenvolvimento socioeconômico do Estado de Minas Gerais, considerando ainda que os docentes encontram-se há 15 anos sem reajuste salarial e a implementação das duas gratificações deu-se como medida paliativa e provisória. Considerando o baixo impacto financeiro decorrente da redução no número de professores efetivos, provenientes de muita exoneração, de aposentadorias e falecimento, considerando a condição absurda de desumanidade onde professores permanecem em sala de aula. Mesmo em condições de adoecimento e em gestação para manter seus vencimentos, uma vez que o afastamento implica em perdas enormes dos seus salários, até 50% em função da interrupção e pagamento das gratificações. E aí eu gostaria de lembrar da professora Thelma do Departamento de Letras da Unimontes que enfrentou bravamente um câncer dentro de uma sala de aula. Queria lembrar o professor Antônio Maciel do Departamento das Ciências Sociais que vive e viveu duras perdas salariais em função da doença em que ele vem enfrentando. Assim como esses dois citados por mim, eu sei que há diversos professores adoecidos na universidade e que permanecem em sala de aula para não ter seus vencimentos reduzidos em função dessas licenças. É lógico que essa realidade também se aplica com certeza ao Eng e os servidores, os professores com certeza não acompanham cada caso. considerando ainda que é urgente a execução do cumprimento desse acordo por parte do governo ainda que seja de forma gradativa. Ressalto que inclusive o governo anterior reconheceu esse acordo mas em função da lei de responsabilidade fiscal não pôde cumprir. Agora sem os limites imposto pelas regras fiscais é hora de andarmos para frente. É hora de cumprir esse acordo. Eu espero que dessa audiência a gente possa ter uma posição da subsecretária do Instituto Superior Augusta com relação a este pleito que é justo que é legítimo e acima de tudo que é humano. Não podemos permitir que a gente continue discutindo nesta casa outras categorias de servidores sem incluir os servidores das duas universidades. São essas minhas considerações, presidenta, e eu gostaria de mais uma vez parabenizar pela condução. Aqui nesta comissão a gente discute os diversos problemas da nossa educação em Minas Gerais e na reforma administrativa quando o ensino superior foi para dentro da Secretaria de Estado da Educação eu imaginei que esse assunto ficaria não só de forma isolada dentro de um governo mas que para mim o ensino, a pesquisa e a ciência e o ensino superior deveria estar localizado dentro de uma ação estratégica de um governo que quer pensar um outro desenvolvimento para o Estado de Minas Gerais. Meu agradecimento especial nesta manhã e que a gente siga aqui nesta casa sendo essas vozes dos diversos profissionais da UENG e da Unimontes que bravamente vêm lutando por seus direitos. Um grande abraço e seguimos juntos e juntas. Padre Leninha, muito obrigada parabenizando Vossa Excelência também pelo excelente trabalho realizado. Eu vou passar para a saudação do vereador Bartomelio, nosso querido vereador Bartô, Câmara Municipal de Viçosa, vereador pelo Partido dos Trabalhadores que hoje visitam a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia. Sejam muito bem-vindos. Vossa Excelência a palavra. Obrigado, deputada Beatriz, que está presidindo os trabalhos da qual o saldo, deputada Leninha, também... Não? Mais próximo. E saldo a deputada Leninha também, participando conosco, professor, deputado, credo também, e os demais que compõem essa mesa. Descobri aqui que o Tiago também é conterrâneo lá em Viçosa, formado na União da Universidade. Um debate muito importante de alta relevância, pois nós entendemos que todo esse processo de construção de uma educação mesmo fortalecida é muito importante e parabéns pela condução. Entendemos que é um processo de diálogo que precisa ter e realmente não somente do reconhecimento da valorização da educação superior, principalmente das UENGs, que são instituições de extrema importância para o desenvolvimento da nossa sociedade, bem como de todo o Estado. muito honrado estar participando aqui, agradeço muito e levo aqui as saudações, trago as saudações de Viçosa, uma terra universitária que tem lá muitas faculdades, tem a Universidade Federal de Viçosa também e muito feliz por estar participando aqui. Muito obrigada. É uma honra recebê-lo aqui. Nós vamos, então, iniciar os nossos trabalhos. Antes disso, só me permitam lembrar que aqui nós fizemos algumas importantes construções no que diz respeito à defesa da UENG e da Unimontes, além da nossa disputa orçamentária, que nós a faremos novamente em 2000 para 2022, após a discussão tanto com a do NUMontes quanto com a do UENG, eu apresentei o projeto de lei 2.246 de 2020 para dispor a destinação de 1% do imposto que é o ICMS arrecadado no Estado para investimento na UENG e na Unimontes. Essa necessária disputa de receita, porque, se nós não disputarmos receita, a gente fica disputando despesa porque essa é a lógica que os governos tentam nos impor. Também apresentei um projeto de lei, especificamente a UENG, quando eu tive a oportunidade de visitar a unidade da UENG em campanha. A unidade da UENG em campanha, gente, ela funciona em diversos espaços físicos e todos, então, inadequados ao funcionamento de uma universidade. sei que o corpo docente, discente, lutam muito no cotidiano e fazem um trabalho de excelência em campanha, mas nós precisamos ter o espaço físico adequado para o funcionamento da nossa unidade da UENG em campanha. Por isso, eu apresentei o projeto de lei de 2.873 para autorizar o Poder Executivo a doar à Universidade do Estado de Minas Gerais o imóvel onde funciona um fórum lá em campanha para o funcionamento da unidade UENG na cidade. Então, nós estamos também nessa batalha e depois eu compartilho algumas outras iniciativas. Eu quero convidar, então, para iniciar os nossos debates Ana Paula Té, diretora de Relações Sindicais da Adono Montes, para que ela possa trazer as suas contribuições ao debate. Obrigada, deputada Beatriz. Então, inicialmente, queria agradecer por essa audiência. Acho que nós, tanto nós da Duny Montes como da UENG, estamos muito felizes de estarmos aqui nesse momento para esse debate. Então, queria agradecer à presidenta dessa comissão de ensino superior e de educação aqui em Minas, na Assembleia Legislativa, à deputada Beatriz Sequeira. Queria agradecer também as palavras da Lenine e a presença dela aqui. ela fez todo um histórico muito competente sobre a nossa situação, a própria Bia também. A gente se sente muito acolhidos, vendo que as deputadas compreendem muito bem o que nós temos passado e as nossas reivindicações. Isso é muito importante. Queria agradecer também a presença do vereador, do Roberto Canitz, nosso colega da UENG, presidente da Associação de Docentes da UENG, o vice-reitor Tiago, a nossa vice-reitora que está lá em Montes Claros de forma virtual, a Ilva Ruas, a subsecretária de Ensino Superior de Estado, a Augusta, o professor Romulo que está aqui conosco também, representando os professores da Unimontes. Eu estou representando a professora Penha, atual presidenta do sindicato da Unimontes, que não pode estar aqui presente. Então, assumimos essa tarefa de vir aqui expor novamente, depois de dois anos presencialmente agora, mas ao longo do ano passado todo, durante a pandemia, a gente tem debatido a questão das nossas reivindicações junto aqui a essa casa. Vale lembrar, então, que nós estamos num pleito que, em termos de reajuste salarial, ultrapassam dez anos sem nenhuma mudança nos vencimentos dos professores, tanto da Unimontes como da UENG. Nos anos de 2016 e 2018, ocorreram duas greves, exatamente para propor que essa situação, sem reajuste, fosse resolvida através de uma adequação, uma melhoria, uma nova, na verdade, carreira do ensino superior, que está baseada hoje em grande parte por gratificações. Mais da metade do nosso salário é gratificação. E isso nos impõe aos professores da Unimontes e da UENG, assim como a Leninha já expôs aqui, dois casos especificamente, nominalmente, da professora Telma e do professor Antônio Maciel, sindicalista importante nosso, lá da nossa casa, a situação de vários professores que, no momento de uma doença gravíssima como o câncer, e nós conhecemos isso muito de forma próxima, eu tenho um professor do meu departamento que hoje se encontra afastado porque enfrenta um câncer muito grave, essas pessoas perdem metade do salário no momento mais duro da vida delas, em que elas têm que enfrentar uma doença com tratamento caríssimo e elas estão numa situação assim, em que elas se veem obrigadas a se licenciar e perder metade do salário. Essa é uma situação que muitos de nós convivemos há muito tempo e é também uma situação que nos desanima muito em termos de produzir numa carreira que a gente tanto sonha e que a gente tanto batalha para se desenvolver e alcançar, porque para estar numa universidade pública, a gente tem que fazer os nossos cursos de graduação, mestrado, doutorado e aí disputar uma vaga nessa universidade para desenvolver uma atividade que é produzir conhecimento de forma de domínio público para que toda a sociedade brasileira se apropie desse conhecimento, para formar novos profissionais, para fazer pesquisa junto a esses estudantes e junto às comunidades da sociedade que estão no nosso entorno e que estão conosco produzindo conhecimento, especificamente eu trabalho com comunidades de povos e comunidades tradicionais, existem pesquisadores que trabalharam muito ao longo desses dois anos agora em pesquisas específicas da COVID-19 dentro da nossa universidade, foram importantes inclusive para apoiar a própria Secretaria Municipal de Montes Claros a melhor se desenvolver e atender a questão da pandemia e não tem nenhum momento ao longo desses dez anos observado uma direção do Estado de Minas Gerais em melhorar as carreiras, em consolidar a Universidade Estadual de Montes Claros e a Universidade Estadual de Minas Gerais como duas universidades públicas do Estado de Minas que é o segundo maior PIB do Brasil. Então se a gente compara o que acontece em São Paulo e o que acontece em Minas é muito discrepante o quanto que se investe em São Paulo nas estaduais e em quanto Minas investe. E isso se refere por exemplo a nossa situação que hoje nós representamos como gastos no orçamento do Estado de Minas 0,38% e essa é uma situação que não se modifica ela só tem se degradado. A gente representava há dez anos atrás segundo o professor Geraldo Reis lá da Unimontes da economia 0,66% hoje a gente representa quase metade disso. Essa tem sido a situação da Unimontes então. Então durante os movimentos grevistas de 2016 e 2018 se firmou um acordo porque a nossa greve foi judicializada naquele momento e houve um acordo judicial então em relação à conclusão das greves e ambos os acordos que na verdade em 2018 foi uma ratificação desse mesmo acordo porque não estava sendo cumprido se estabeleceu que logo após a superação das restrições impostas pela lei de responsabilidade fiscal fossem realizadas o encaminhamento para as incorporações de duas gratificações que recebemos o GDPES e o PODGIS a GDI e além disso o aumento do percentual que é pago para a dedicação exclusiva de 40% para 50% também havia nesse acordo a questão das nomeações essa parte foi na Unimontes no caso não sei como está o caso da UENG mas as nomeações que haviam do concurso de 2015 elas se concretizaram e houve também um cumprimento porque em 2018 o governo apresentou como uma proposta paliativa enquanto não pudesse encaminhar essas mudanças por conta dos impedimentos da LRF a ajuda de custo que naquele momento tinha sido definido que ela seria sempre uma negociação sobre metas com a participação do sindicato e isso não tem acontecido desde 2019 essas metas elas têm sido colocadas únicas exclusivamente entre a universidade a gestão da universidade e o governo e aí também temos desde aquela época também a necessidade da implementação de 47 dedicações exclusivas estamos falando apenas de 47 professores que tiveram seus regimes de dedicação exclusivo aprovados pelo conselho universitário da universidade publicados grande parte deles publicados no diário oficial de Minas Gerais e não têm sido pagos desde 2016 nunca foram pagos e a justificativa também é que não pode haver mudança na folha de pagamento da Unimontes por conta da LRF acontece que em 2019 no início de 2019 esse mesmo governo que diz o tempo inteiro que não pode cumprir o acordo apresentou um projeto de lei nessa casa que foi aprovado único e exclusivamente em relação a reajuste salarial para a segurança então por que naquele momento o governo não cumpriu a decisão judicial sobre esse acordo que era logo após o Estado sair da LRF iniciar a implementação desses pontos que estão previstos nesse acordo a incorporação das gratificações o aumento do percentil da dedicação exclusiva de 40% a 50% e a tramitação após 30 dias da nossa minuta que já existe do novo plano de carreira do ensino superior em Minas Gerais nada disso esses três pontos nada disso aconteceu depois desde então acho que é importante também a gente frisar que esse governo até o momento não recebeu nenhuma representação sindical ele só conversa com a gestão das universidades a gente já pediu várias vezes tentamos várias vezes reuniões para fazer um diálogo direto com a CEPLAG nós tivemos um encontro com a subsecretária de ensino superior mas ela não pode ela alega sempre que não pode responder sobre essa questão das carreiras então até hoje a gente não consegue conversar com o secretário que é o responsável Matheus Simões que é o responsável por discutir conosco a implementação do nosso acordo já julgado na justiça bom lembrar também que desde 2015 por conta dessa situação toda que a gente está de salários super desvalorizados e da gente não ter os nossos pontos garantidos a gente tem enfrentado a perda de professores então hoje a gente já tem desde 2015 86 professores a menos na Unimontes tivemos 143 vagas que não foram ocupadas então a gente tem hoje 229 cargos na universidade que estão desocupados e 36 professores que já estão encaminhando as suas aposentadorias isso é uma situação assim as pessoas não aguentam mais se manter numa universidade que há 10 anos debate os mesmos pontos a mesma pauta e é importante dizer que hoje a gente fez um cálculo de quanto custaria essa implementação do nosso acordo na época em 2018 se definiu que 85 milhões seriam necessários e deveriam ser implementados metade para a UENG e metade para a Unimontes para o início para a tramitação do atendimento no acordo de greve dessas incorporações e o aumento do percentil da dedicação exclusiva hoje no caso da Unimontes o cálculo que foi feito considerando toda a situação que existe funcional dos professores na universidade inclusive com extensões de carga horária e tudo mais porque muita gente hoje tenta melhorar o salário aumentando a carga de trabalho então a gente está falando de gente que está dando o dobro da carga horária tanto de pesquisa como de ensino para poder suplementar perda salarial a gente vai assim só aumentando a precarização do docente porque não há atendimento há 10 anos na nossa pauta e hoje o impacto financeiro é de 36 milhões de reais então hoje a gente já tem uma necessidade menor do que era na época de 42 milhões para cumprir esse acordo no caso da Unimontes e isso muito porque muita gente está desistindo de atuar nas nossas universidades então eu acho que apresentei o que significa esse acordo o que está no nosso pleito e dizer mais uma vez que a gente espera e nos preocupa muito essa notícia do regime de recuperação fiscal que Minas quer entrar que o governo Zema quer colocar em pauta agora aqui nessa casa porque se isso acontecer e se a gente perder mais daquilo que a gente já não pode despender porque a gente está dez anos sem nenhuma melhoria na nossa carreira e no nosso salário se a gente perder mais vai ser o fim dessas universidades porque ninguém vai querer continuar atuando da forma que atua tanto na UENG como na Unimontes e a gente espera que tanto para o governo no Zema como para os deputados dessa casa isso importa que atacar que desconsiderar as universidades seja algo que machuque é isso que a gente está precisando sentir sabe da Assembleia e do governo que perder a Unimontes e a UENG importa porque o recado que está sendo dado até agora é que a gente não importa nada é que a Unimontes e a UENG não importam para o estado de Minas Gerais não importam mesmo que a gente atenda 75% entre os nossos estudantes filhos de famílias pobres na nossa região que o perfil socioeconômico deles é de estudantes de classe operária pobre não é nem classe média não importa que a gente tenha 18 programas de pós-graduação no norte de Minas parece que não importa em que 4 já são doutorado parece que isso não importa e tem programas que já tem nota 6 na CAPES que isso é algo quase assim é algo muito difícil de superar para uma universidade periferia parece que isso não importa não importa que a gente faz pesquisa ensino e extensão no norte de Minas nas cidades onde a gente atua onde tem um índice de desenvolvimento humano baixíssimo parece que isso não importa não importa que a gente forme a maior parte dos professores do ensino público daquela região parece que isso não importa não importa que a gente seja o HU o hospital universitário 100% SUS da nossa região e que os nossos professores da enfermagem da medicina trabalhem formando os enfermeiros que vão atender toda aquela região e todos os médicos que vão atender aquela região também o SUS parece que isso não importa então a gente espera que essa impressão que nós temos passe e que algo seja feito urgentemente para salvar as nossas universidades e para que a gente possa ser muito mais do que a gente é hoje porque com certeza valorizando as carreiras valorizando também os servidores a gente sabe que tem uma pauta deles que é muito simples de resolver e não é muito onerosa que é de implementar uma ajuda de custo como a nossa dos professores entre os servidores do hospital e os servidores técnicos administrativos do campus então a gente sabe que essa valorização é importante para quem atua na formação da maior parte dos profissionais da educação da saúde pública da nossa região a gente espera que isso importe em algum momento bem breve que isso importe para o governo de Minas e para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais Obrigada Ana, muito obrigada obrigada por essa importante contextualização de modo que todos que estão nos acompanhando compreendam o tamanho das nossas universidades a sua importância estratégica e portanto o governo precisa se importar nós nos importamos e contem com o nosso trabalho a nossa luta parlamentar eu quero passar para as considerações do Rômulo Soares que é da Universidade Federal de Montes Claros também também da Dunumontes para trazer as suas contribuições bom dia eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui cumprimentar a mesa presidida pela deputada Beatriz Serqueira agradecer a deputada Leninha cumprimentar também o Tiago Torres vice-reitor da UENG a Ilva Ruas vice-reitora da Unimontes em forma remota e também ao Roberto da Dueng e a nossa colega Ananté aqui presente então rapidamente eu quero só reforçar alguns pontos insistir nisso que já tem sido dito que a UENG e a Unimontes elas são as duas universidades que constituem o sistema educacional de educação superior em Minas Gerais então Minas Gerais tem um sistema estadual de educação e essas duas universidades são esse sistema e precisa ser assim reconhecida e tratada então nesse sentido nós estamos aqui pedindo o apoio da Assembleia Legislativa dos deputados e aqui reitero o agradecimento às deputadas presentes para que possa ser cumprido integralmente o acordo inicialmente negociado em 2016 ratificado em 2018 e judicializado em 2018 com sentença favorável do TJ e sem questionamento das partes então as partes reconhecem o mérito desse acordo então nesse sentido a Leninha chamou a atenção o mérito não está em discussão a questão é o momento que nós estamos é um momento que nós não podemos mais esperar os relatos já feitos demonstram essa situação ou seja é preciso que se cumpra o acordo e é um entendimento inclusive entre os professores via o seu sindicato a Duni Montes e a reitoria da universidade que elaboraram um documento que apresentam as prioridades dentre as prioridades quais seriam essas outras prioridades que já foi chamada atenção que é principalmente o que nós chamamos de melhorar um pouco a precariedade da nossa remuneração que está assentada ao longo dos anos ao invés da concessão de reajustes ao vencimento básico foram se estabelecendo gratificações que chega-se hoje a até 180% do vencimento básico a última delas a ajuda de custo ela está associada aos dias de trabalho efetivamente trabalhados e com referência ao valor da alimentação e a metas a serem cumpridas como a professora Ana chamou a atenção então veja bem se o professor por alguma razão ele não trabalha alguns dias ele perde parte dessa gratificação assim também acontece com as outras as outras então nós estamos aqui desde o acordo de 2016 ratificado em 2018 solicitando prioritariamente para os professores o pagamento de 47 dedicações exclusivas já publicadas no Minas Gerais e não executadas e a incorporação das duas gratificações a GDPES e a GID como ações imediatas urgentes nós já perdemos 10% do nosso corpo docente em 3 anos em professores que se aposentam porque não aguentam mais a ativa nessa situação e professores que estão sendo exonerados que perdem exoneração então nesse sentido a ANATÉ já chamou a atenção e eu quero insistir em 2018 essas incorporações custavam 42 milhões e meio hoje curiosamente elas custam 36 milhões já a nossa folha reduziu então não é possível que não haja sensibilidade eu acredito que deva haver há um consenso em torno do mérito desde os gestores das universidades e também a Assembleia Legislativa e os professores de que essas ações precisam acontecer com a máxima urgência possível sob pena de continuarmos com a estrutura de remuneração precária e cada vez mais passando por situação de perda de docentes e docentes na ativa em situações desumanas de trabalho como já aqui relatadas então eu queria dizer também que um outro ponto importante definido nesse grupo de trabalho sobre as prioridades das prioridades também a equiparação como a Anantel já chamou a atenção da ajuda de custo dos servidores administrativos do hospital e do campus que seja elevado ao valor pago aos docentes aos professores então eu quero aqui encerrar a minha fala insistindo que se trata de um acordo judicial e que nós temos agora oportunidade em função das condições aí de arrecadação do Estado e mais ainda queria destacar que os professores nem estão exigindo nesse momento reajuste salarial estão pedindo que não percam mais os seus salários que não estejam em situação de remuneração tão precária que possa perder o que já tem diante de um quadro inflacionário no último ano que todos nós sabemos que isso tem significado em termos de corrosão do poder de compra de todos nós então quero agradecer a oportunidade e aqui conclamar todos os nossos deputados e deputadas a apoiarem essa causa que é da educação superior de Minas Gerais do sistema estadual de educação superior de Minas Gerais muito obrigado nós que agradecemos eu quero convidar agora o Roberto que é presidente da associação dos docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais para que também traga suas contribuições ao debate Roberto obrigado pela presença com você a palavra obrigado deputada Beatriz Serqueira que é incansável na luta junto com a gente aqui dentro da Assembleia pautando sempre as nossas demandas que são urgentes e isso a categoria está atenta ela não vai esquecer com certeza então queria agradecer especialmente a deputada Beatriz Serqueira por essa pauta a presença da deputada Leninha da deputada André Jesus que não está aqui mas que tem um apoio e uma parceria lá conosco lá em Birité especialmente e também o deputado Betão que tem nos ajudado muito e todos os deputados que estão e deputadas que estão na defesa das universidades públicas mineiras queria saudar também aqui o nosso vice-reitor que é um companheiro de luta na luta por uma universidade de qualidade ele está aqui a gente tem um diálogo a gente às vezes diverge está aqui o Fernando também da gestão a gente às vezes diverge mas isso faz parte da dinâmica universitária a gente divergir para a gente construir junto tenho certeza que nós estamos sempre unidos nesse sentido de construir uma universidade melhor uma universidade que o povo mineiro merece tanto na UENG quanto na Unimont e em especial o nosso vereador aqui de Viçosa também os trabalhadores e trabalhadoras dessa casa que estão aqui presentes e em especial os companheiros da Dunimontes professor Rômulo professor da greve de 2016 e Ana T do qual a gente ano passado ainda dividia a gestão a presidência da Dunimontes e da UENG e agora ela está ferozmente corajosamente continuando na gestão porque a gente sabe o tanto que é trabalhoso e desgastante mas enfim estamos aqui e eu queria não posso abrir a fala em nome dos professores e professoras da UENG sem falar do momento político delicado que nós estamos temos vários professores e professores que estão de casa nos assistindo a gente passa um momento muitíssimo delicado o congresso em nível federal a PEC 32 ainda tramita e aqui temos essa ameaça grave a nossas universidades a todo sistema público de Minas Gerais que é o regime de ajuste fiscal então a gente precisa as categorias todas do serviço público e a população de Minas Gerais precisa estar muito atenta a isso a gente não pode continuar caindo na falácia de que o serviço público é um serviço que não presta e é um serviço que não atende o serviço público é o serviço que atende a população que mais precisa e não é verdade que são os mais altos salários isso não é verdade isso não é verdade nós sabemos que muito mais da metade do serviço público é composto de professores e professoras profissionais da saúde que ganham menos que 3 mil reais a gente sabe disso são dados o que se fala são mentiras então é muito importante que a gente esteja muito atento porque se esse regime de recuperação fiscal ele foi implementado do jeito que o governo Zema quer nós teremos gravíssimos problemas em Minas Gerais como um todo com relação ao atendimento da população em nível educacional e será praticamente é a tampa do caixão das universidades públicas desse estado então essa casa que é a casa do povo precisa muito atenta a esse movimento para que a gente consiga superar esse fantasma que mais uma vez está nos atingindo então hoje a gente está reunido aqui para falar da greve de 2016 e falar o quanto foi dura essa greve de 2016 o quanto foi dura ninguém isso é importante a gente falar também ninguém gosta de fazer greve nenhuma categoria gosta de fazer greve e principalmente seus dirigentes gostam de greve porque todos nós que estivemos à frente de uma greve o professor Romulo estava a Ana T estava nós sabemos o tanto que é difícil o tanto que é duro uma greve parece que você trabalha é 100 horas por dia então ninguém quer a greve mas naquele momento era impossível não entrar em greve não parar tudo durante uma greve histórica pelo menos do ponto de vista da UENG que foram uma greve mais de 100 dias foram 106 dias de greve para que nós tivéssemos uma recomposição salarial ninguém estava querendo melhoria a gente sabia que não dava a gente queria uma recomposição a gente queria que a nossa carreira fosse atraente porque se ela não for atraente as pessoas vão embora os grandes nomes os grandes pesquisadores vão embora é isso que acontece dentro da universidade então a gente precisa ter uma carreira a nossa carreira está tão sucateada a deputada Bia começou falando aqui sobre isso nós ainda temos um vencimento básico vencimento básico para quem é especialista na nossa carreira de 800 e poucos reais isso ainda está isso não foi superado esse governo não deu conta em 3 anos de superar isso aliás um governo que não nos recebe não recebe nem nós nem nenhuma categoria sindical recebe a segurança mas não recebe os trabalhadores e trabalhadoras do Estado então esse é o ponto que nós estamos na nossa carreira é uma carreira do ponto de vista do Estado vergonhosa em termos salariais e aí ao longo dos anos foram sendo feitos diversos penduricalhos que muito mais prejudicam aos professores e professoras do que ajudam porque justamente o deputado Lelinha falou de forma brilhante aqui na hora que há um adoecimento o professor ou a professora perde metade do salário na hora que esse professor ou essa professora deseja se formar ou continuar se formando e sair por exemplo do mestrado e para o doutorado onde a instituição vai ser muito mais bem avaliada porque vai ter ali mais um doutor esse professor também essa professora também perde metade do salário esse professor quando entra em férias que é um direito de todo trabalhador e trabalhadora ele perde metade do salário então é essa carreira a carreira que nós temos com isso nós estamos perdendo quadros e a nossa estrutura continua extremamente precária quem vive a realidade da universidade do estado de minas gerais por mais incansável que seja essa gestão na tentativa de solucionar os problemas isso não tem a ver com a reitoria porque as universidades não tem autonomia deveriam ter está na constituição mineira artigo 199 as universidades tem autonomia está na nossa constituição mas se não tiver autonomia financeira não tem autonomia não tem orçamento então as reitorias ficam aí desesperadas tentando consertar apagando os incêndios sem nenhuma possibilidade de investimento então essa casa precisa começar a discutir autonomia universitária para garantir que a constituição mineira e a constituição federal seja cumprida porque ela não é cumprida ela é descumprida desde a criação da UENG e da Unimontes a verdade é essa então nós temos nós não podemos continuar com a situação de precarização eu lembro da apresentação da professora Lavinia nossa querida reitora dela dizendo olha 70% dos estudantes da universidade do estado de Minas Gerais são vem de escola pública e nós sabemos disso nós que somos professoras e professoras sabemos disso sabemos que às vezes o estudante falta isso acontece diversas vezes ele falta aí se pergunta mas por que você faltou ele falou não porque não tem dinheiro para passagem ele não tem o dinheiro da passagem para ir para a universidade e lá na universidade muitas vezes ele não tem assistência estudantil que merecida ele não tem um restaurante universitário ele não tem um alojamento não tem essa situação se compararmos a nossa universidade as nossas universidades com as universidades paulistas é uma vergonha absurda mas a gente não precisa ir para São Paulo só a gente pode ir para a Bahia por exemplo onde as universidades tem muito mais estrutura os professores tem uma estrutura de carreira muito melhor a gente pode ir para o Paraná eu posso citar aqui pode ir para o Rio de Janeiro com todo aquele sangramento que o Rio de Janeiro passou há pouco tempo que todo mundo acompanhou a nossa carreira o nosso investimento em universidade não tem outra palavra é vergonhoso não tem outra palavra para dizer disso e aí eu queria fechar minha fala porque eu já fui muito contemplado a Ana falou antes de mim e ela é uma craque e Rômulo também então eu vou só me ater algumas coisas que eu acho que precisam ser ditas ainda primeiro nós não podemos pensar em Minas Gerais numa educação partida ou seja ah não importante a educação básica ah não importante a educação superior ah não importante a educação infantil não todas são importantes a Ana falou aqui isso na UENG é muito realidade nós formamos diversos professores e professoras que a iniciativa privada não tem interesse de formar onde você tem um curso por exemplo de professor de filosofia de sociologia de história de geografia no sistema particular são pouquíssimas onde são formados esses professores e professoras são as universidades públicas que não tem um interesse mercadológico com todo respeito ao sistema particular de ensino não tem nenhum problema com isso mas essa função social da universidade pública não pode ser esquecida e nós não podemos cair nessa cantilena neoliberal de que o que importa é a educação básica porque senão não tem dinheiro porque do orçamento para as universidades Minas Gerais não gasta nem 1% não gasta nem 1% e continua não gastando então a gente não pode acreditar nisso todas as dimensões da educação tanto em nível infantil a educação básica que a educação todas são importantes para a formação da nossa população o direito na nossa constituição está aqui a educação é um direito da população a gente não pode esquecer disso e uma outra coisa que a gente não pode esquecer que está muito na fala infelizmente do nosso atual governador é de que o importante é a educação tecnológica que são as áreas exatas que importam e devem ser valorizadas isso é uma besteira com todo respeito isso é uma grande besteira em nenhum lugar do mundo você tem grandes universidades que sejam só tecnológicas e a gente não precisa ir para muito longe a universidade no Brasil que está produzindo a primeira vacina realmente brasileira que é o FMG que está aqui do lado tem também a Fafis que é uma grande faculdade de filosofia ciências e letras as coisas não caminham separadas só aqueles que são desavisados que não entendem nada da universidade é que pensam que os saberes podem ser separados dentro da universidade eles não podem então por fim eu só queria dizer que nós professores e professores tanto da Unimont quanto da UENG precisamos nos engajar nessa luta continuar essa luta porque UENG e Unimont são patrimônios da população mineira ela não tem dono é um patrimônio da população nós do movimento sindical e tenho certeza que nessa direção a gestão das duas universidades tentam caminhar sempre na direção de uma melhoria dessas universidades mas se nós não tivermos apoio do governo de quem realmente de onde quem tem a chave do cofre para poder investir nas universidades porque não é gasto gasto é luz gasolina que está caríssima não é gente isso é gasto agora educação ela não é gasto e nós essa casa eu vou reiterar vou até pedir para que se possível a gente converse sobre isso acho que a população menina precisa conversar sobre autonomia universitária não dá para continuar do jeito que a gente continua eu lembro do do professor de João o ex-reitor da nossa universidade falava que a gente fica metade do ano com pires na mão pedindo dinheiro para ver se recompõe e ano que vem não se sabe se esse dinheiro vem ou não porque vai ao bel prazer do governante e uma política de estado como as universidades não podem estar ao bel prazer dos ventos da política e das politicagens que a gente observa e tem observado tanto nesses últimos tempos esses tempos nebulosos e trevosos que estamos vivendo então enfim queria agradecer muito mais uma vez o convite o tema dizer que essa casa precisa debater muito mais essas questões porque a gente precisa avançar Minas eu tenho falado isso reentreadamente Minas merece uma universidade as universidades tanto o Eng e o Unimonte de forma muito melhor elas precisam o Eng e o Unimonte precisam estar à altura da população mineira e por enquanto apesar de toda a qualidade dos seus professores e professoras do seu corpo técnico administrativo e de seus estudantes do ponto de vista do financiamento essas universidades estão de forma vergonhosa obrigado nós que agradecemos Roberto pela sua presença e participação quero aproveitar e parabenizar as entidades sindicais tanto a do Eng quanto a do Numontes quem eu tenho acompanhado o trabalho e vi que no período da pandemia as entidades sindicais além da luta em defesa da categoria que é própria dos sindicatos fez a luta em defesa da vida pautando pontuando questionando fiscalizando muito no momento que o Brasil passou por esse processo absurdo de negacionismo nesse processo absurdo de demora na vacinação não fossem as entidades sindicais com essa atuação com certeza nós estaríamos numa situação muito mais difícil então muito obrigada pela luta que vocês fazem neste ano aqueles que gostam tanto de depreciar as organizações sindicais nesse ano os sindicatos salvaram vidas nós podemos afirmar que a atuação sindical salvou vidas no nosso país e no nosso estado eu quero passar agora as considerações do nosso vice-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais que está representando a nossa reitora agradecer a reitoria da UEM que sempre presente em todas as atividades que nós convidamos e construímos aqui na Comissão de Educação mas antes disso me permita Tiago assumir o compromisso de fazer esse debate sobre a autonomia universitária nós vamos propor em audiência para que a gente discute a questão da autonomia discute a questão do orçamento para que a gente permaneça nesse exercício pedagógico acho que é isso que nós estamos fazendo Leninha a gente vai num exercício pedagógico persistente discutindo orçamento e disputando políticas pelo orçamento e não na pauta que os governos tentam nos colocar que a gente disputa despesa e a gente de repente está discutindo o que vai cortar então a lógica nossa nós temos buscado uma outra lógica aqui na comissão e na atuação parlamentar nós queremos discutir a receita qual é a execução dessa receita para onde está nessa receita porque que Minas Gerais não consegue dedicar 1% da sua receita para cada uma das nossas universidades sabendo do papel estratégico que as universidades desempenham no desenvolvimento social e econômico do estado da importância para os estudantes da educação pública como a Ana bem destacou a importância da formação docente da educação básica como o Roberto bem nos lembrou os interesses das empresas e conglomerados da educação é diferente de um interesse público quem cumpre o interesse público são as nossas universidades então a tarefa do seu fortalecimento e da sua defesa Tiago muito obrigado pela sua presença você a palavra para trazer suas considerações bom dia a todos obrigado deputada Beatriz pelo convite para participar de mais uma reunião da comissão de educação ciência e tecnologia é sempre muito bom as universidades serem pautadas aqui no parlamento a gente sempre destaca isso ao Engel e Onimontes estarem no campo da discussão aqui dentro da Assembleia Legislativa isso é muito importante para a gente independentemente das pautas em alguns momentos nós somos convidados para discutir orçamento em outros momentos assistência estudantil e agora acordo de greve plano de carreira e tudo mais então isso é muito importante cumprimentar cumprimentar também a deputada Leninha pela presença e pela força também constante e apoio às universidades e outros deputados outros parlamentares também que sempre nos apoiaram cumprimentar em nome da professora Lavínia e em nome da professora Ilva presente remotamente toda a comunidade acadêmica da UENG e da Onimontes cumprimentar o professor Roberto o professor Romulo e o professor Ana Paula do movimento sindical da Unimontes e da UENG e dizer para vocês que nós somos todos colegas de trabalho hoje estamos aqui na gestão mas eu sou um professor assim como a professora Lavínia também o professor Alvimar a professora Ilva somos professores gostamos de sala de aula sentimos falta da sala de aula estamos só momentaneamente na gestão mas somos todos colegas de trabalho e para a gente é um prazer discutir a melhoria do plano de carreira as discussões que envolvem todos os regramentos a legislação e etc e que envolvem a estrutura da universidade também cumprimentar também o vereador Bartomelio meu conterrâneo de Viçosa não sou viçosense mas me considero um viçosense com muito carinho e cumprimentar também o professor Fernando que é o nosso pró-reitor de planejamento de gestão e finanças está aqui presente uma pessoa que contribui demais também para a universidade eu gostaria de iniciar a fala destacando a importância das universidades para o estado de Minas Gerais já foi levantado aqui diversas vezes mas a UENG e a Unimontes nas suas diversas unidades são universidades multicamp e que atuam em todas as regiões do estado de Minas Gerais nos mais diversos locais então a UENG nós temos unidade desde o Alto de Equitinhonha até o Sul de Minas do leste do leste e Zona da Mata de Minas Gerais até o Triângulo Mineiro perpassando uma comunidade acadêmica e somando professores estudantes e servidores técnicos administrativos de mais de 25 mil pessoas isso só na UENG sem contar na Unimontes então quantas famílias são envolvidas pelas universidades mineiras então isso é muito importante para a gente e aqui discutindo o acordo de greve o Roberto já fez aí uma uma explanação e fez um e reviveu a memória em relação a greve de 2016 eu me lembro dessa greve que ela aconteceu na Unimontes e também em duas unidades da UENG em Frutal e em Birité Frutal é a unidade na qual eu estou vinculado então eu me lembro muito bem dessa greve né Roberto foi uma greve desgastante de mais de 100 dias realmente que envolveu toda a comunidade acadêmica e daquela greve ali nós tivemos algumas algumas conquistas de imediato outras ainda por acontecer tanto que nós estamos aqui discutindo realmente a aplicação do acordo de greve mas nós tivemos ali então alguns saldos não só para o acordo de greve dos professores envolvendo plano de carreira e etc mas também para o movimento estudantil foi a partir dali que surgiu então o plano de assistência estudantil no estado e que obviamente que precisa de melhorias dali saiu uma legislação e dois decretos o decreto ele precisa inclusive ter uma melhoria porque os valores estão um pouco defasados né então existe até uma proposta uma discussão de transformar o ajuste a partir de um índice chamado FENG eu não sei muito bem mas o nosso projetor de planejamento está aqui e que a partir daí então seria uma correção anual né desses valores da assistência estudantil que envolve aí moradia alimentação transporte e etc então foi uma conquista importante para os estudantes ali foi um marco obviamente agora precisa ser aperfeiçoada e para os professores então surgiu o acordo de greve que foi judicializado ele foi judicializado em nome da Unimontes mas obviamente que trata da UENG também porque a carreira é a mesma né e os assuntos são os mesmos para as duas universidades e até porque a UENG também participou da greve de 2016 né então somos partícipes aqui de toda essa discussão e no acordo de greve então nós tivemos como destaque ou como convergência das duas unidades o plano de carreira e a concessão de dedicação exclusiva além de outros pontos também importantes a dedicação exclusiva é um assunto que eu considero particularmente mais fácil de resolver desse plano de carreira então foi tratado o reposicionamento da carreira assim como aconteceu em 2011 para 2012 se não me engano né Roberto teve um reposicionamento na carreira que foi o último e que foi uma garantia inclusive de melhoria salarial e de e de um fortalecimento da carreira naquele momento ali porque se não fosse aquilo hoje em dia os nossos salários seriam realmente pouquíssimo atrativos e isso dificulta demais a universidade a realmente manter os professores né então foi importante naquele momento ali foi um momento histórico agora a gente está discutindo novamente e nós consideramos que o projeto como está ele seria muito interessante para a universidade para criar essa solidez na carreira dos professores e além disso a incorporação das gratificações como já foi falado aqui realmente as gratificações elas incorporam salário mas é é um professor que se ausenta ou sai de licença por exemplo a gente cria-se algumas dificuldades ali porque o salário realmente cai bastante em função dessas gratificações então esse seria um ponto importante essa incorporação além da dedicação exclusiva né que para a universidade seria algo muito transformador hoje a gente trabalha com um número muito reduzido de dedicações exclusivas principalmente para pesquisa realmente é algo que precisa ser melhorado porque se nós fizermos uma comparação por exemplo em relação a pesquisa de ponta ou a oferta de cursos estricto senso mestrado e doutorado duas universidades distintas que apresentassem cada uma um projeto de mestrado na CAPES lá em Brasília provavelmente aquela universidade que tem uma estrutura que tem uma carreira mais sólida e que os professores possuem uma dedicação exclusiva talvez isso seria até um critério de desempate em relação ao outro curso ao outro projeto ou a outra proposta da universidade em que os professores não possuem essa dedicação exclusiva porque obviamente que os professores vão dedicar a outras instituições a outras atividades que não somente da universidade então esse é um ponto a dedicação integral à universidade ela perpassa e fortalece os pilares da universidade de ensino e pesquisa mas sobretudo a pesquisa e que é um dos principais parâmetros na hora de fazer uma avaliação de uma universidade então a gente tem ali o caráter mercadológico o número de alunos a influência da universidade do ponto de vista da internacionalização por exemplo mas a pesquisa também então é importante criar essa solidez porque senão a gente sai de um ambiente universitário para um ambiente meramente de centro universitário então é essa grande diferença que existe e a gente realmente precisa ter esse fortalecimento porque esse é o caráter e esse é o papel das universidades públicas fazer a transformação social socioambiental e etc mas também produzir pesquisa de ponta hoje em dia a gente está aqui num ambiente de pandemia e obviamente que todas ou quase todas as vacinas saíram de instituições de pesquisa às vezes particulares mas vinculadas a universidades também então é nesse ambiente em que a gente cria tecnologia que a gente cria uma série de ações que vão beneficiar a população então é importantíssimo ter essa sinergia eu não poderia deixar de registrar aqui também uma demanda né Roberto que é histórica ou pelo menos de alguns anos dentro da universidade que é a alteração do regime de trabalho de 20 para 40 horas de alguns professores da UENG e que é muito importante também seria uma ação também para a melhoria da carreira para a valorização de professores e que a gente reforça aposta apoia e endossa aqui também e por fim eu acho que é importantíssimo destacar também que na nossa lei da carreira 15.463 ela trata lá dos professores dos docentes mas trata dos servidores técnicos administrativos também que é uma carreira que precisa de muita valorização na universidade são os profissionais que vão tratar da atividade meio e muitas vezes atividade finalística também aquele servidor que está lá no laboratório ajudando os estudantes nas aulas práticas e tudo mais então segue aqui o nosso apoio para a carreira dos servidores técnicos administrativos também eu acho que é importante isso ser pautado talvez numa outra discussão né deputada Beatriz mas que cabe aqui o nosso registro e que esses servidores tanto da Unimontes quanto da UENG contem com o nosso apoio aqui a UENG mais uma vez então agradece muito obrigado a todos ótimo debate nós que agradecemos a presença aqui da reitoria estou perdendo o microfone algo inconcebível para uma para quem veio como dirigente sindical né a gente não perde microfone nunca posso perder proposta no caso aqui da assembleia eu costumo perder algumas mas ganhamos muitas outras né importantes eu quero registrar inclusive agradecer a todos os colegas parlamentares que votaram no plenário no final do semestre passado onde nós votamos as diretrizes do orçamento nessa questão das diretrizes para o orçamento nós apresentamos que o estado deveria ao apresentar a sua peça orçamentária agora que chegou na casa deveria aumentar melhorar os investimentos tanto para o UENG quanto para o Unimontes nós fizemos essa votação em plenário fomos vitoriosos e essa vitória ela é coletiva exatamente para que nós possamos colocar onde precisa na ação estratégica do estado a importância da UENG e da Unimontes então a gente também colhe resultados da luta coletiva feita por vocês feita por nós em todos esses espaços eu quero agora convidar já agradecer a presença da Ilva Rua de Abreu ela é vice-reitora da Universidade Estadual de Montes Claros aqui representando o reitor Antônio Alvimar ela está conosco virtualmente Ilva muito obrigada pela presença conosco te passo a palavra para suas considerações bom dia deputada Beatriz Serqueira que preside essa sessão é com muito prazer né que participamos mais uma vez da audiência né essa comissão tem sido muito importante para as nossas universidades tanto para o UENG quanto para a Unimontes também quero cumprimentar a deputada Leninha também que é uma uma grande lutadora né pelas causas da educação pela Unimontes né nossa parceira é cumprimento também o vereador Bartô né que também participa conosco dessa audiência cumprimento também de uma forma muito carinhosa o meu colega né o professor Tiago aqui estendo meus cumprimentos a reitora professora Lavínia cumprimento também a professora Augusta Isabel né que também remotamente aí a nossa subsecretária de ensino superior né também muito prazer professora Augusta que a senhora participa conosco também dessa audiência cumprimento os nossos colegas né das de ambas a universidade da Dunimontes a professora Naté o professor Romulo o professor Roberto né representando aí a nossa também o sindicato da 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 UENG a do UENG e cumprimento o professor Fernando né o proreitor de planejamento da UENG e toda a comunidade né universitária da Unimontes e da UENG que participam conosco remotamente dessa sessão é acho que é importante voltarmos a discutir né essa pauta que é uma pauta já é pelo tempo aí todos que não quero ser repetitiva né todos que me antecederam né já fizeram o relato aí de todo esse processo que foi o resultado a judicialização é do do acordo de greve né que pautou aí a todas as as nossas reivindicações daquela greve foi uma greve extensa né uma greve que a greve sempre ela traz conquistas mas ela também traz prejuízos para a universidade foi uma paralisação longa mas teve vitórias e o que nós estamos aqui novamente para discutir é o cumprimento né desse acordo que está judicializado e esse acordo ele como bem disse que me antecederam ele ele necessita né de ser cumprido pelo estado para que a gente possa né ter uma recomposição né da nossa carreira né como disse aí o professor Tiago e todos os representantes sindicais a nossa última recomposição foi há quase 10 anos né isso traz um prejuízo enorme já foi relatado em termos de perda de docente salários na universidade nas duas universidades né que torna as nossas carreiras pouco atrativas bem disso o professor Tiago tanto eu quanto ele o professor Vilmar a professora Lavina nós somos docentes também da universidade estamos na gestão da universidade mas também chegamos até essa esse posto porque somos docentes e essas lutas são lutas de todos nós eles têm feito eles têm sido pauta dos reitores né professora Vilmar tem participado aí sistematicamente de reuniões com a CEPLAG com os representantes do governo para levar as reivindicações tanto dessa questão da carreira mas também das 45 dedicações exclusivas né como bem disse aí uma questão que não é difícil de ser resolvida a ampliação da carga horária a professora ANATÉ está presente nós tivemos uma comissão na Unimontes nós fizemos um estudo demonstramos o impacto né que essa ampliação de 20 40 horas que é um número bastante reduzido de professores que fizeram realizar o último concurso seria importante para os cursos da universidade porque esses professores eles poderiam ampliar né a sua carga horária de trabalho e ampliando eles seriam condições de realizar atividade de pesquisa de extensão que as 20 horas não reduzem muito as suas atividades eu gostaria também de colocar que na semana passada né eu estive em Brasília na reunião da nossa estação brasileira das instituições públicas estaduais e municipais a Bruem tivemos também numa sessão também na na Câmara né onde foi proposta né já é uma proposta assim antiga da criação também de uma frente parlamentar de apoio às instituições estaduais que hoje representam né segundo a Bruem é um levantamento feito por ela mais de 40% das vagas oferecidas no ensino público brasileiro são oferecidas pelas instituições públicas estaduais né hoje agora com a criação da universidade estadual do distrito federal desculpa estadual não distrital né me parece que ficaram apenas dois estados brasileiros que não tem universidades estaduais ou municipais então a oferta do ensino público pelos estados brasileiros né nas suas diversas regiões seja no nordeste que todo o nordeste tem cobertura de universidades estaduais me parece que o estado de Sergipe não tem a Bahia tem um número grande universidade estadual Ceará Maranhão né e Pernambuco o Rio de Janeiro ainda na região sudeste São Paulo né tem a maior universidade pública da América Latina que é a USP a Unicamp a Unesp o Paraná enfim as universidades públicas e há que ressaltar também o papel das nossas universidades estaduais que elas são as universidades mais interiorizadas é bem disso aí o professor Tiago que tanto a Unimontes quanto a UENG se nós olharmos o mapa de Minas Gerais ele está totalmente coberto né onde não está a Unimontes está a UENG né um estado que tem 853 municípios todas as macros e micro regiões eles são atendidos ou pelo ensino presencial ou a distância pela Unimontes pela UENG então é uma é um é uma atuação muito significativa né levar o ensino superior para o estado do tamanho de Minas Gerais com duas universidades que tem uma uma vida né curta né nós somos universidades jovens temos pouco mais de 30 anos de ensino público estadual no estado de Minas Gerais e já com uma cobertura tão ampla com um papel tão importante né na formação de todas as áreas do conhecimento seja na saúde nas áreas nas licenciaturas né somos responsáveis como disse também os que me antecederam o professor Tiago colocou que as universidades públicas hoje são responsáveis pela formação dos professores né é do ensino médio fundamental pela requalificação dos professores né também dessas modalidades de ensino enfim discutir o papel das universidades estaduais em Minas Gerais ou no país né é mostrar o óbvio né o papel de uma universidade pública ele é transformador né as universidades públicas nas nossas universidades elas são inclusivas nós temos as cotas nós somos universidades que a nossa maioria dos nossos alunos são alunos que são normalmente oriundos né de uma primeira geração de estudantes que que ingressam na universidade recentemente eu creio que todos vocês viram né na Folha de São Paulo saiu uma nossa egressa do curso de medicina filha de um lavrador né ela fez até uma homenagem com a enxada e saiu na Folha de São Paulo egressa lá do nosso curso de medicina e foi possível né que uma jovem de uma região do Rio de Rio Pardo de Minas uma região dos IDHs mais baixa do estado ingressasse numa universidade e concluísse um curso de medicina se não fosse a Unimontes uma universidade pública estadual que tem cotas cotas para escola pública cotas para alunos de de todas é que se enquadram em cotas né e e também como disse para o senhor Thiago o programa de assistência estudantil que obviamente precisa né de ser ampliado né nós precisamos ter é é um outro debate que eu acho que essa comissão também pode trazer que é a assistência estudantil porque não basta nós temos cotas nas universidades a gente costuma sempre colocar essa questão na Unimontes se a gente não consegue manter o nosso estudante agora mesmo nessa pandemia né nós fizemos uma campanha né um computador conectado né para um computador doado um aluno conectado recebemos doação da Receita Federal essa semana distribuímos mais de 40 celulares lá para os nossos alunos pudessem acompanhar as aulas ainda ainda estão remotas né vamos voltar gradualmente enfim são muitas as questões mas eu gostaria de enfatizar né e acho que foi muito feliz aí a fala dos que me antecederam que toda essa discussão ela 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 funila para uma questão que é o financiamento da universidade pública né é essa é uma pauta das universidades nacional né na reunião da Bruin inclusive nós estamos discutindo aí o modelo de financiamento das diversas universidades estaduais porque cada estado tem um modelo de financiamento né já foi citado aí o modelo das universidades paulistas que recebem um percentual né da elas têm autonomia financeira porque recebe um percentual do orçamento do estado né da arrecadação do estado que vai direto para as universidades para as universidades estaduais tem outros modelos né os modelos não são idênticos mas a sua maioria as universidades públicas estaduais elas recebem né elas estão dentro do orçamento do estado ou seja não existe autonomia financeira então esse inclusive será a pauta da discussão da Bruin no mês de dezembro na nossa reunião de dezembro e é uma pauta que é penso que pode ser sim sugestão de que a gente faça um debate sobre financiamento das universidades públicas mineiras né o nosso sistema estadual de educação superior precisa ter um momento para pensar né na sustentabilidade né na manutenção das universidades para que a gente não fique aí né como popularmente se fala sempre de pires na mão na porta lá do governo seja ele o governo qual for que está está no na gestão né naquele mandato que a gente está sempre batendo na porta pedindo recurso pedindo recomposição salarial enfim as universidades elas tem que garantir né precisam garantir a sua sobrevivência através né do seu financiamento então essa é uma discussão que ela não é uma discussão só das universidades das nossas universidades é uma discussão nacional uma discussão das universidades públicas né que normalmente sofre com essa questão orçamentária né as universidades federais também tem passado por momentos difíceis né por mudanças aí na forma de transferência de recursos né corte de recursos enfim penso que essa essa audiência ela ela tem uma pauta né que é o cumprimento do acordo de vés que está judicializado eu reforço que né né por parte do estado nós conseguimos né dar posse né a todos os concursados que foi fez parte do acordo de greve estamos também já em discussão né de viabilizar o restante das vagas já foi mencionado aí né pelos nossos representantes sindicais que nós temos aí um saldo de mais de 200 vagas remanescentes do concurso passado estamos na comissão nossa de concurso estamos tratando de elaborar um documento que será encaminhado ao governo do estado para que ele autorize esse concurso para que nós não sejamos uma universidade que faz concurso de 10 e 10 anos os concursos precisam ser rotineiro uma rotina da universidade para a recomposição do seu quadro do docente então essa é uma preocupação da gestão da universidade estamos trabalhando para que a gente consiga realizar ainda nessa gestão um concurso para docentes também endossamos a equiparação da ajuda de curso dos servidores do campus com o hospital essa também é uma luta que a reitoria o professor Avilmar tem travado tem apresentado ao governo é uma pauta que está em andamento e nós temos lutado para que isso aconteça para os nossos servidores que são tão importantes para as atividades da universidade eles também sejam contemplados já que os salários são bastante defasados a carreira também não é atrativa a carreira dos servidores técnicos administrativos então a gente trabalha para que eles também possam ser ter o seu equiparação da ajuda de curso e para finalizar eu gostaria de endossar também o que o professor Tiago colocou que é essa questão das dedicações exclusivas que é fundamental para as universidades a gente não precisa ir muito longe se a gente olhar aqui na nossa casa no nosso estado basta ver o resultado da demanda universal da FAPMIG quando os recursos da FAPMIG que é uma fundação do estado de Minas Gerais dos mais 850 projetos aprovados pela FAPMIG nós não participamos das duas universidades nem com 5% então as federais elas elas abocam a maior parte dos recursos porque essas universidades têm em seu quadro a totalidade de professores com dedicação exclusiva com doutorado com mestrado porque ao serem ingressarem na carreira eles têm ao se afastarem para fazer doutorado pós-doutorado eles têm a garantia do seu salário que não é o caso das nossas universidades que tem como a nossa composição salarial é na sua maioria gratificação ao se afastar o professor perde por não estar em sala de aula enfim eu finalizo mais uma vez agradecendo a deputada Beatriz a deputada Leninha todos que têm promovido esse debate tão fundamental para as nossas universidades para o nosso corpo docente para o nosso técnico administrativo nossos estudantes e mostrar que as universidades estão ombreadas são duas universidades que desde a sua existência elas transformam vidas elas transformaram tem transformado as regiões onde atuam mesmo com todas as dificuldades que nós enfrentamos nós temos diaturnamente trabalhado para contribuir para a melhoria das nossas localidades onde nós atuamos nossos diversos cantos mais uma vez muito obrigado em meu nome em nome do professor Avilmar e saudar mais uma vez a todos que participam dessa tão importante reunião para discutir o ensino superior em Minas Gerais nós que agradecemos a presença aqui da nossa Unimontes agradeço a Ilva a presença aqui conosco eu vou passar agora as considerações a subsecretária de ensino superior da secretaria de estado da educação que aqui também estará representando a secretária de estado de planejamento de gestão Augusta está presente conosco remotamente agradeço sua presença Augusta a quem eu passo a palavra a nossa expectativa é que nós possamos ter aí um cronograma quais são os próximos passos do governo do estado em relação ao cumprimento dessa decisão judicial em que que nós comissão de educação ciência e tecnologia podemos contribuir para que nós possamos acelerar o cumprimento dessa decisão de modo a fortalecer a nossa UENG a nossa Unimontes então agradeço a palavra a presença e te passo a palavra bom dia a todos saúdo todos os presentes e o que estão em acesso remoto em nome da deputada Beatriz Erqueira primeiro parabenizando e reconhecendo o papel importante da comissão na valorização e melhoria da educação em gerais como ela diz no exercício pedagógico constante porque é muito importante discutir a educação nós reconhecemos o papel fundamental das duas unidades das duas universidades para o desenvolvimento econômico social cultural do nosso estado e principalmente pela excelência do ensino que as duas ministram com a implantação da subsecretaria na secretaria de educação ela veio com uma proposta integradora entre a educação básica e o ensino superior e desde que foi implantada na secretaria de educação a subsecretaria ela está aberta como a secretaria de educação como a própria CEPLAG estão abertas todas as demandas aqui apresentadas nós entendemos essas demandas e compreendemos que ela precisa ser mais debatida mais discutida nós entendemos também que essa questão do acordo que foi judicializado nós temos conversas constantes com as duas feitorias e entendemos que as universidades estão aguardando os trâmites dos processuais para o cumprimento do que foi acordado nesse sentido de forma bem resumida nós estamos abertos a toda e qualquer colaboração seja da comissão seja dos professores dos sindicatos para maior diálogo maior interação então nesse sentido nós colocamos a subsecretaria à disposição para podermos dialogar com relação a todas essas demandas que foram apresentadas aqui nesse debate visando exatamente a melhoria da educação em Minas Gerais e eu agradeço a oportunidade dada a subsecretaria de estar aqui neste momento ouvindo e recebendo essas demandas Augusta eu não compreendi a questão do termo de acordo que foi assinado pois foi homologado judicialmente então a gente está diante de uma decisão judicial para o seu cumprimento a nossa questão ao convidar o governo do estado é saber quando o governo vai cumprir eu soube que a CEPLAG ontem eu soube que a CEPLAG não viria a reunião eu insisti na importância da CEPLAG aqui conosco não sei se é só comigo que a CEPLAG não vem é comigo que eu falo na comissão de educação porque eu vejo a CEPLAG em várias audiências aqui na 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 assembleia legislativa porque essa audiência não é uma audiência para apresentar demandas nós estamos falando de uma demanda judicial de uma demanda que vem anterior inclusive a 2018 porque é 2018 que culminou com uma greve que arrancou um termo de acordo que depois foi judicialmente homologado então mas partindo do marco temporal de 2018 que foi quando teve a assinatura do acordo na sequência que foi homologado judicialmente nós estamos aí com 2019 2020 2021 nós estamos no final de 2021 se eu não estou errada nas contas são mais de 30 meses de governo em que essa demanda quando ele assumiu já existia assim como tantas outras demandas do estado essa audiência e a gente aprova requerimento com exatamente com o tema essa audiência é para tratar do cumprimento dessa decisão judicial não é as entidades sindicais trouxeram uma contextualização porque eu já tenho um tempo as nossas reitorias trouxeram as suas contribuições que são extremamente limitadas no caso do cumprimento dessa decisão porque elas não gozam da autonomia necessária para tanto então a nossa expectativa é que o governo do estado nos dê alguma resposta se não for a subsecretaria de ensino superior da educação eu preciso que você me aponte qual é o caminho a seguir porque essa audiência acho que ela é importante para muita gente mas não é uma audiência de debate é uma audiência que nós possamos sair daqui com algum encaminhamento eu procurei o líder do governo aqui na casa ontem disse a ele da importância de nós termos secretarias que pudessem avançar na definição de quando como com quem não é infelizmente o governo do estado está com uma postura de não reunir com as entidades sindicais eu fiquei um pouco assustada com isso porque também não está reunindo com o empresário qual é o critério com quem reúne e com quem não reúne entidades sindicais elas são elas correspondem a uma representação importante na sociedade estão representando duas categorias na verdade a categoria de duas universidades e que portanto cumprem esse papel de representação o governo não recebe as entidades para tratar dessa questão há uma demanda inclusive já aprovada que é o pagamento das 47 dedicações exclusivas que não tem previsão de pagamento há uma decisão judicial já de bastante tempo que não tem um planejamento no seu cumprimento eu gostaria que você me ajudasse porque daqui então nós vamos tirar encaminhamentos eu vou marcar uma nova audiência uma nova audiência que é com quem é com a CEPLAG é a CEPLAG que vai nos responder isso é a advocacia geral do estado nós precisamos sair daqui com algo mais concreto do que o debate porque o debate ele só foi foi um resgate de memória de luta digamos assim de compromissos já assumidos eu preciso agora que você me ajude nesse momento do encaminhamento então quem consegue nos dizer um cronograma ou consegue assumir conosco um cronograma prazos para o cumprimento de algo que já já está dado e que é preciso cumprimento por favor o que nós colocamos deputado é que nós estamos abertos aos diálogos nós estamos portas abertas pra esse debate pra essa discussão é isso que nós estamos colocando sim então estamos abertos ao diálogo quando o governo do estado vai cumprir a decisão essa decisão depende dos trancos processuais o que falta ainda na tramitação processual o que falta ainda na tramitação processual que impede o cumprimento da decisão por favor porque aí você vai me ajudar e eu vou conseguir a advocacia geral do estado ela emite manifestação sobre a matéria e na orientação jurídica ela coloca que as concessões das novas gratificações da dedicação exclusiva bem como os pagamentos eles estão vedados em razão da LRF e principalmente da lei 173 de 2020 então nesse sentido as universidades estão aguardando esses trâmites processuais para o cumprimento a palavra deputada Leninha subsecretária eu não consigo compreender de fato porque esse assunto se arrasta há muito tempo o que não dá para compreender é como se aplica a LRF somente com a parte do funcionalismo por que não se aplicou por exemplo na segurança no ano passado por que que agora a mobilização da segurança está pressionando para que o acordo feito com o governador dos demais percentuais a serem pagos está acontecendo eu não consigo entender esse tratamento diferente entre as categorias de servidores ou seja eu tenho uma resposta jurídica para vedar para não permitir mas isso não é com os demais servidores eu estou dando o exemplo da segurança do ano passado que passou aqui nessa casa o reajuste deles é eu acho que esse contexto é fundamental porque a situação do Estado permanece não piorou de 2020 para 2021 o governo do Estado conseguiu uma negociação de um acordo bilionário que aqui só na Assembleia passando por crédito suplementar foram mais de 11 bilhões de reais que foi o acordo com a Vale que inclusive recursos que serão utilizados na própria estrutura do Estado substituindo o recurso que o Estado teria que fazer investimento próprio o governo está negociando um outro acordo bilionário via Conselho Nacional de Justiça de um outro crime da Vale agora Samark BHP foi do crime em 2015 então há condições do governo cumprir responsabilidades financeiras e responsabilidades financeiras que dizem respeito que precisam ser cumpridas de todos os setores o governo deu uma resposta de uma recomposição salarial para um setor do funcionalismo naquele momento em que o governo propôs essa recomposição salarial esse acordo judicial já existia e já poderia ser plenamente cumprido então por que que o acordo não foi cumprido naquele momento que o governo vislumbrou que tinha condições financeiras técnicas jurídicas para propor um reajuste salarial conforme foi projeto de lei encaminhado aqui pela Assembleia e depois parcialmente e foi votado e depois parcialmente sancionado a gente não está conseguindo compreender a contradição de uma questão naquele momento o acordo judicial já existia e não foi cumprido o governo optou por não cumpri-lo em 2020 por exemplo se ela tiver condições de nos esclarecer por favor retoma porque quando a senhora começou o seu áudio estava fechado desculpe com relação a esse posicionamento eu não tenho o que esclarecer para vocês nesse momento tá bem Augusta eu agradeço a presença eu vou apresentar dois requerimentos uma visita técnica da comissão de educação a advocacia geral do estado e uma nova audiência pública com a convocação da secretária de estado de planejamento e gestão para que a gente tenha condições de ter os esclarecimentos necessários em relação ao cumprimento da decisão judicial da UENG e da Unimontes será apreciado oportunamente mas esses dois requerimentos eu já vou deixá-los protocolados como encaminhamentos dessa audiência antes de nós finalizarmos eu gostaria de verificar com os nossos convidados e convidadas se tem alguma consideração que os convidados e convidadas queiram fazer lembrando dos nossos encaminhamentos primeiro já foi aprovado aqui na comissão uma visita técnica ao secretário de governo para que nós possamos discutir o imediato pagamento das dedicações exclusivas que são as 47 que já estão autorizadas mas esse encaminhamento de fazer a visita técnica enquanto comissão advocacia geral do estado para que nós possamos compreender aí a tramitação do cumprimento da decisão judicial e uma nova audiência pública com a convocação da secretária de estado de planejamento e gestão para que ela preste os esclarecimentos necessários em relação ao não cumprimento da decisão judicial que é a homologação do acordo de greve prestado homologado em 2018 são esses encaminhamentos pergunto se algum convidado quer fazer alguma consideração final antes de nós encerrarmos Rômulo com a palavra para suas considerações finais eu passo a palavra para a professora Ananté eu pedi aqui mas eu passo para ela depois eu complemento mais uma vez a gente queria então agradecer por essa audiência infelizmente mais uma vez o governo não consegue responder sobre quando será implementado e porque até agora não implementou as decisões judiciais em relação ao nosso acordo de greve é uma pena a gente ver uma falada subsecretária que só repete memorandos da AGE que a gente tem recebido via também as nossas gestões universitárias lembrando como a própria Bia colocou que esse acordo está assinado antes desses impeditivos de 2020 devido à pandemia e um ano passado houve um momento e há uma compreensão entre outros sindicatos também que a situação financeira do Estado hoje permite o cumprimento desse acordo então a gente espera e a gente agradece que esses encaminhamentos todos que estão sendo previstos pela Bia possam nos desvencilhar esses obstáculos que têm sido aí então impostos pela AGE pela CEPLAG para o nosso pleito e eu vou encaminhar para você Bia e para os demais deputados para a deputada Leninha para o deputado Cleiton tem um documento nosso que está assinado inclusive pela reitoria também da Unimontes que explica as prioridades o caminho prioritário na implementação do acordo então eu vou encaminhar para vocês porque eu acho que isso ajuda e orienta esses próximos diálogos com o governo na resolução das nossas pautas que seriam essa fase da implementação imediata dessas DEES que já estão publicadas as 47 onde a universidade já demonstrou que tem orçamento para fazer isso agora e a CEPLAG não autoriza a gente não entende porque a questão das incorporações da GDPES da GIDE o aumento do percentil da DE e aí o encaminhamento do plano de carreira a questão das 20 e 40 horas também orçamento A a maior parte desses professores já atuam em outras jornadas complementando a carga o orçamento já a questão financeira já foi demonstrada que é super compatível de ser implementada a gente espera que essas visitas que a presença da secretária de educação aqui que parece que é alguém que resolve e do secretário Matheus Simões também da CEPLAG possam desvencilhar esses obstáculos muito obrigada mais uma vez agradeço a presença de todos muito feliz por esse convite obrigado obrigada Roma por suas considerações finais rapidamente só complementar e reforçar aqui o que a Ana disse deputada Beatriz é que nessa visita técnica a secretaria de governo a gente pudesse apresentar esse documento que está assinado pela reitoria e pela Duni Montes que estabelece as prioridades dentro do acordo que nós aprovamos junto com que está homologado nesse acordo já aqui tratado então que a gente pudesse nessa reunião apresentar e detalhar esse documento que é de comum acordo entre a reitoria da universidade e a representação dos professores obrigada passo para o Roberto para suas considerações finais então queria rapidamente agradecer a deputada Beatriz Serqueira pelo convite estender esse agradecimento para a deputada Leninha professor Clayton também e todos os membros e membros da comissão de educação ciência e tecnologia partilhar da quase indignação que Ana Paula e Romulo estamos dizer reiteradamente que nós representantes da Dueng e da Duni Montes sessões sindicais do anti-sindicato nacional estamos à disposição do governo para diálogo se o diálogo foi aberto agora seria muito bom que não chamasse marcando data porque tarda faz parte do nosso acordo de greve uma mesa permanente de negociação é claro negociar e conversar com as reitorias é importante é mas negociar e conversar com as entidades sindicais é fundamental porque nós é que estamos em diálogo com a nossa base e nós sabemos as demandas as enormes demandas que temos entre elas até aqui citado o professor Tiago não deixou esquecer gentilmente não deixou esquecer a demanda por exemplo da alteração do regime de trabalho da carga horária dos professores de 20 para 40 horas isso é uma demanda muito específica não é uma demanda contábil não é que dois professores de 20 horas se transformam num professor de 40 horas não é isso não se trata disso aí eu peço muito que a subsecretária que está tão disponível o diálogo que nos chame para dialogar e que faça essa intermediação da importância das indicações exclusivas da importância da alteração dos regimes de trabalho de 20 para 40 horas porque são muito mais favoráveis à universidade então reinterar isso dizer que nós precisamos urgentemente cumprir esse acordo de greve que já está judicializado com causa ganha o governo Zema infelizmente está sentado em cima do acordo durante três anos e a gente precisa fazer com que isso ande e caminhe pelo menos isso né gente é o mínimo é isso obrigado deputada obrigado a todos muito obrigada com a palavra o Tiago para suas considerações finais deputada Beatriz a UENG mais uma vez agradece por ser pautada por estar aqui na assembleia dentro do campo de discussão democrática sobre as pautas acadêmicas sobre assuntos envolvendo as universidades é muito importante a gente sempre destaca isso é muito importante estar na assembleia legislativa discutindo os assuntos os mais diversos das universidades que são muito complexos eu gostaria só de destacar que uma das conquistas da greve lá de 2016 que foi a ajuda de custo dos professores nós não tínhamos essa ajuda de custo não sei se era a única carreira mas enfim nós não tínhamos ajuda de custo agora nós conseguimos equiparar ajuda de custo dos técnicos com a dos professores também e possivelmente num futuro quem sabe uma melhoria também desse valor e também gostaria de destacar que a UENG recentemente lançou um edital para o auxílio digital para os estudantes são 18 mil bolsas no valor de 1.200 reais para cada um para cada um dos estudantes 18 mil bolsas justamente numa tentativa de minimizar os impactos causados pela pandemia principalmente envolvendo o ensino remoto a gente sabe que tudo foi feito com muita dificuldade não veio no tempo que nós gostaríamos mas enfim a política foi aplicada o edital foi publicado esperamos que tenha transformado que transforme o ensino desses estudantes para um ponto de vista melhor a gente agradece novamente deputada muito obrigado nós que agradecemos eu faço a palavra para as considerações finais do vereador Bartô de Viçosa que está aqui nos prestigiando Obrigada deputada Beatriz eu fico muito feliz e honrado pela participação aqui dessa discussão muito importante e algo que vem mesmo conduzindo e aquilo que foi dito aqui daqueles que me antecederam a valorização da educação em todos os níveis hoje eu trabalho na rede estadual também sou professor no ensino básico no ensino médio e sinto na pele também esse descaso infelizmente pelo governo Zema que tem sentado em cima dos acordos até mesmo da proposta daquilo que nós entendemos até mesmo da constituição que vala sobre a valorização dos profissionais da educação então não adianta a gente discutir a educação se não valoriza os profissionais nós precisamos salientar aqui então é preciso fazer com que esse processo seja garantido a todos e todas então assim parabéns por essa comissão por todos aqueles que estão participando dessa audiência pública ficamos aqui acompanhando e lutando por essa resistência de uma educação de qualidade uma educação que seja realmente para todos e todas e que chegue a todo o estado principalmente para que nós possamos ter essa construção de uma sociedade melhor e de um estado melhor muito obrigado e bom dia a todos e todas eu que agradeço sua presença aqui muito obrigada seja sempre muito bem vinda a comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia muito obrigado eu quero perguntar eu quero perguntar ilva para suas considerações finais depois eu posso fazer minhas considerações iniciais deputada beatriz mais uma vez agradecer né eu quero dizer que essa casa foi a responsável né pela existência das nossas universidades as nossas universidades nasceram né da decisão dos constituintes mineiros né na década de 80 que trabalharam né juntamente com toda a sociedade para que o estado de Minas Gerais voltasse né a ter universidades públicas estaduais interiorizadas multicampus né universidades inclusive as universidades que transformam e contribuem para que esse estado seja o estado o segundo estado mais importante da federação em termos econômicos sociais e políticos né um estado importante Minas Gerais tem uma posição cêntrica no Brasil e as nossas universidades elas contribuem juntamente com as nossas co-irmãs federais né os institutos federais para a formação de mão de obra para a produção de conhecimento para a produção para a extensão universitária para a saúde né somos universidades que temos hospitais universitários hospitais públicos enfim essa casa foi o palco né do nascimento né do DNA das nossas universidades e ela continuará né e continua sendo um palco aberto para que a gente possa discutir sempre os problemas e a manutenção das nossas universidades muito obrigada muito obrigada a todos que participaram conosco que lutam e acreditam no ensino público né agradeço aí os nossos colegas da Unimodes agradeço ao professor Tiago né que está conosco nessa luta juntamente com a professora Labine e eu e a professora Vilmar agradeço a deputada Leninha ao vereador Bartô enfim todos que estiveram nessa audiência que foi importante né para que a gente sempre falte os problemas das nossas universidades estaduais meninas muito obrigado bom dia a todos muito obrigada Augusta para suas considerações finais eu queria agradecer né e colocar que desde o momento que nós assumimos nós tivemos aí atendemos o sindicato né eles foram lá conversamos nós levamos os pleitos a quem deveria e colocamos novamente né a instituição a nossa subsecretaria à disposição e aberta a qualquer participação é só marcar agendar nós estamos lá à disposição de vocês para ouvirmos e tentar tratar essas proposições que foram colocadas aqui muito obrigada a todos Obrigada Augusta eu passo a palavra para o deputado professor Clayton Presidente eu vou ser breve eu infelizmente não consegui ficar aqui o tempo todo também por questões de outros compromissos não menos importantes mas eu não poderia deixar de vir aqui para fazer alguns questionamentos dentro de tudo que eu li sobre esse famoso acordo de 8 de maio de 2018 e o não cumprimento do mesmo quero cumprimentar aqui a deputada Leninha que é uma grande batalhadora e guerreira defensora da Unimontes o professor Tiago em nome dele todo o corpo docente da Universidade do Estado de Minas Gerais aqui em nome da professora Ana eu quero cumprimentar todo todo o corpo docente todos os estudantes da Unimontes e todos aqueles que são nossos convidados ao vereador Bartô está aqui conosco também vereador Juninho da cidade de Itamonte mas eu queria presidente deixar dois questionamentos apenas aqui primeiro eu perguntava para a deputada Leninha se ela tem noção de quanto existe qual o valor que está no caixa hoje do Estado de Minas Gerais e essa é uma informação simples porque basta a gente fazer uma conta mais simples ainda entre receitas e despesas desde o ano de 2019 então para quem não sabe o Estado de Minas hoje tem 40 bilhões de reais em caixa são 40 bilhões de reais em caixa apesar de de não inclusive quererem informar esse valor para nós porque eu fui o primeiro a pedir depois do deputado Luiz Gomes também quanto que tem na conta da caixa quanto tem na conta do Banco do Brasil quanto que tem na conta do Itaú mas fazendo uma conta simples chegamos ao valor de 40 bilhões o que o Estado pretende fazer com esse dinheiro a gente já sabe até agora que o Estado não pretende fazer que é investir onde deveria investir que é na educação que é numa universidade que é tão importante e uma vergonha o que acontece tanto com a Unimontes quanto com a UENG os dados eles são assustadores porque os alunos dessas universidades custam 77% a menos do que qualquer outra universidade pública desse país deputado Anelinha aí uma outra pergunta que eu deixo que me causa uma grande indignação professor Thiago esse Estado ele investe 20 milhões na Universidade Federal de Lavras para construir um campus em São Sebastião do Paraíso nada contra a Universidade Federal de Lavras pelo amor de Deus o pessoal da UFLA sabe o quanto eu como deputado do Sul de Minas respeito o trabalho que a UFLA faz mas esse recurso ele não deveria vir do governo do Estado essa é uma resposta que tem que ser dada a essa comissão deputada Beatriz Serqueira tem recurso para investir na UFLA tem recurso para agradar a base do governo lá em São Sebastião do Paraíso mas não tem recurso para pagar aquilo que foi firmado num acordo com a Unimontes e honrar compromisso governo sem palavra governo que faz opções políticas e não opções de Estado eu não poderia deixar aqui de trazer a minha indignação me desculpa até pela maneira de falar mas é um negócio que está entalado aqui entalado aqui aí pior nem se eu posso dizer isso aqui entra em contato entra um deputado amigo nosso eu vou falar um deputado amigo nosso entra em contato com uma pessoa de ponta importante das nossas universidades e questiona mas vocês não vão falar nada com o governo e a pessoa responde não mas o problema da Universidade do Estado de Minas Gerais e o problema da Unimontes não é dinheiro não é brincadeira é brincadeira se o problema não é dinheiro qual que é o problema então é problema são os docentes são os estudantes não o corpo docente da Unimontes dá orgulho da Universidade do Estado de Minas Gerais sou fruto da Universidade do Estado de Minas Gerais minha primeira formação acadêmica foi nesse ambiente eu sei da qualidade do corpo docente eu sei da qualidade aliás quantos vocês tiram leite de pedra agora tem que ser respondida essa pergunta 20 milhões para a Federal de Lavras e nada para a Universidade que pertence ao Estado talvez nessa visita técnica a gente vai conseguir essa resposta não sei como é que vão conseguir responder mas ela vai ter que chegar obrigado mais uma vez desculpa presidente tem água obrigada vou passar para as considerações agora da deputada Leninha obrigada presidenta eu queria agradecer mas eu não poderia deixar de continuar com os meus lamentos principalmente pela posição e pela fala da subsecretária imagine quantos quilômetros Romulo até o pessoal da UENG andou para chegar até aqui não é Bató imagine o que deixaram de fazer para estar aqui para mim isso significa inclusive falta de respeito com as pessoas o governo tem que ser mais coragem para falar olha a gente não vai encarar esse acordo de greve encerrou o assunto eu fico uma coisa de três anos com a mesma resposta não é uma demanda que chegou agora imagina de 2016 e 2018 eu lamento profundamente e às vezes eu fico comovida com essa situação depois de tanto relato da desumanidade que o estado pratica com outros profissionais da educação do ensino superior aqui em Minas Gerais como pode um doutor ter vencimento básico de menos de um salário mínimo como pode as pessoas enfrentarem doenças graves em sala de aula porque não podem sair de licença então mais do que a gente está em uma audiência saindo para falar saindo e falando das mesmas coisas do primeiro ano da criação dessa subsecretaria e eu me lembro que eu bati muito forte porque para mim criar uma subsecretaria na Secretaria de Estado da Educação era marginalizar o ensino superior criar uma secretaria do ensino superior uma subsecretaria lá na educação essa secretaria daria essa resposta que foi hoje que é nada é nada então assim eu saio daqui profundamente decepcionada mas profundamente comprometida de seguir lutando na visita técnica na discussão com a AGE e a gente com certeza nessa casa temos outros parlamentares e parlamentares né? deputadas também que vão engrossar essa fileira não é possível que nós estamos aí para enfrentar o projeto de recuperação fiscal do governo que acabou de chegar fazer uma luta aqui para nós estamos falando de defender servidor público nós estamos falando de defesa do serviço público nós estamos falando da qualidade do serviço público praticado pelos servidores mas nós estamos falando que a população desse estado precisa do serviço público e o serviço público não acontece sem os seus servidores então deputada Beatriz Serqueira professor Cleito demais parlamentares né? o Betão a André que foi citada aqui eu creio que nós estamos agora mais encorajados a gente já tinha muita coragem mas eu acho que essa posição do governo do estado nos remete a priorizar essa pauta com uma pauta importante inclusive do debate dessa reforma era isso presidenta Beatriz um meu agradecimento especial obrigada pela oportunidade de aqui estar eu sempre eu também sou egressa da Unimons mas toda vez que a gente fala da Unimons a Dunimons eu também falo da Dueng porque as duas instituições do ensino superior é de fato patrimônio nosso é de fato patrimônio nosso muitos parlamentares aqui vieram dessas duas universidades alguns parlamentares ou tem familiares que também estudaram nessas universidades então é uma questão de honra para a gente seguir defendendo o ensino superior em Minas Gerais muito obrigada e eu creio que na próxima audiência que aprovar os requerimentos dessa audiência na próxima reunião da comissão que aprovar os requerimentos dessa audiência a gente consiga então seguir nessa luta pela dignidade pela humanidade e principalmente pela defesa do patrimônio que é a UENG e a Unimontes para nós mineiros e mineiras muito obrigada deputada Beatriz Tadlenia nós que agradecemos antes de encerrar eu quero registrar as manifestações que nós recebemos no chat durante essa audiência o Eduardo da Silva de Frutal questiona qual o cronograma prático não precisamos de mais diálogo precisamos que o acordo de greve seja cumprido e que o novo plano de carreira seja aprovado de resto é só enrolação de novo deplorável julho de Frutal salário extremamente defasado sem plano de carreira e congelamento da remuneração desvalorizar a educação não é acaso é estratégia respeitem os professores Eduardo da Silva Martins de Frutal jeito que está poucos ficarão na UENG e na Unimontes dez anos sem recomposição salarial sem dedicação exclusiva automática para quem deseja se dedicar integralmente às universidades além disso um plano de carreira totalmente defasado é preciso que o cumprimento do acordo saia do papel urgente Romilda de Montes Claros deputada Beatriz deputada Lenin agradecemos a luta pela Unimontes e UENG Alexandro de Passos felicitações à comissão pelo espaço em relação à situação salarial dos docentes da UENG e Unimontes pergunto quais caminhos institucionais a serem trilhados para dar encaminhamento ao cumprimento do acordo de 2016 obrigada professor Fernando Melo a reserva de receitas do ICMS sempre foi derrubada por questões de ordem constitucional não seria melhor reservar um percentual das receitas em geral Fernando eu vou verificar o que mais que a gente pode propor obrigada Gustavo de Montes Claros agradeço a deputada Beatriz e demais deputados e deputadas que seguem na defesa cotidiana da educação em Minas Gerais desde 2016 não recebemos a dedicação exclusiva na Unimontes bem como o acordo de greve pendente e as respostas seguem esvaziadas por parte do governo estadual e da gestão superior da Unimontes então essas as contribuições que nos chegaram pelo chat então nós tiramos aqui como encaminhamentos para continuidade das discussões em relação ao Eng e a Unimontes nós promoveremos uma nova audiência pública para debater a questão do orçamento e da autonomia universitária com vistas a construirmos coletivamente emendas ao projeto de lei de orçamento que já chegou aqui na Assembleia Legislativa segundo encaminhamento nós já solicitamos o agendamento da visita técnica ao secretário do Estado de Governo para discutir o pagamento a execução do pagamento das 47 dedicações exclusivas que já estão aprovadas e ainda não foram pagas terceiro encaminhamento é uma visita técnica à advocacia geral do Estado para nós discutirmos o cumprimento da decisão judicial que é o acordo da greve de 2018 e um último encaminhamento é uma nova audiência pública com a convocação da secretária de Estado Luísa Barreto de planejamento e gestão para os esclarecimentos sobre a nossa discussão do cumprimento do da decisão judicial que é o termo de acordo da greve de 2018 todos os requerimentos serão avaliados e votados em próxima reunião da comissão eu esclareço inclusive o porquê de uma nova audiência nós quando chamamos essa audiência chamamos com a participação de todos os envolvidos tanto as entidades sindicais as duas seitorias e as duas secretarias tanto a secretaria de Estado da Educação e a secretaria de Planejamento e Gestão lamentavelmente a secretaria de Planejamento e Gestão fez uma opção por não participar desta audiência seja diretamente pela secretária seja por algum representante da secretaria de Planejamento e Gestão e aí a representante que é Augusta da secretaria de Educação acumulou as duas representações eu já compus várias mesas de negociação como dirigente sindical e sei que nas negociações nas discussões a CEPLAG tem que estar presente por isso que nós convidamos a CEPLAG porque a educação ela não guarda autonomia na definição de questões que dizem respeito ao financeiro sempre foi essa dinâmica em todas as reuniões então toda vez que a gente só conversava com a educação depois a gente tinha que marcar com a CEPLAG porque a educação sozinha não encaminharia pode reconhecer a pauta pode achar justa a pauta mas ela não encaminha e a nossa nosso objetivo enquanto Comissão de Educação Ciência e Tecnologia é fortalecer a UENG e a Unimontes que são equipamentos públicos essenciais para o desenvolvimento do nosso Estado a gente não faz isso e a gente não começa a resolver a situação deplorável financeira dos professores gente nós estamos falando que em Minas Gerais o professor universitário tem vencimento básico menor do que salário mínimo essa é a realidade e nós precisamos enfrentar essa discussão falar de limites da lei de responsabilidade fiscal não pode ser um argumento trazido da Assembleia Legislativa porque o governo apresentou proposta de recomposição salarial durante o que o governo afirmava que estávamos no limite da lei de responsabilidade fiscal o que eu quero pedir ao governo do Estado eu vou fazer um pedido público eu gostaria que a Comissão de Educação fosse tratada com respeito a Comissão de Educação Ciência e Tecnologia da Assembleia não está sendo tratada com respeito pelo governo do Estado não está sendo quando a gente traz uma discussão séria a gente traz um conteúdo a gente traz cumprimento de artigos da Constituição do Estado de legislação federal a gente traz pessoas que são convidadas para trazerem a discussão essas pessoas trazem o conteúdo o governo do Estado não se prepara para as discussões na Comissão de Educação não traz respostas para a Comissão de Educação isso é um desrespeito com a Assembleia Legislativa porque quando você desrespeita uma comissão da Casa você está desrespeitando a Assembleia Legislativa o tratamento é diferenciado o tratamento nas comissões depende ou do assunto ou se é um aliado ou não é aliado o governo do Estado não pode tratar por poder legislativo dessa forma então eu quero fazer um apelo para que esse comportamento do governo seja modificado seja modificado e que quando convidado traga as informações traga o conteúdo o governo do Estado não nos falou de impacto nenhum vocês observaram não conseguimos cumprir porque esse acordo custará tanto a questão do concurso não conseguimos cumprir não teve argumento não teve discussão técnica isso é extremamente desrespeitoso com a Comissão de Educação é desrespeitoso com todos os parlamentares que a compõem que dedica para o debate o governo não trouxe sequer o seguinte de 2019 a 2021 nós fizemos isso, isso, isso para Unimontes nós fizemos isso, isso, isso para UENG às vezes é porque não tem nada para apresentar mas não fez nada para nenhuma das duas universidades não tem nada para dizer não tem um cronograma para dizer joga a responsabilidade para quem não está na audiência pública a advocacia geral do Estado não está presente na audiência pública não acho que esse seja o melhor caminho de tratar uma pauta tão importante como educação básica superior ciência pesquisa e tecnologia essa é uma comissão que trabalha muito que respeita a pluralidade que a constitui que faz audiências plurais não é só do mesmo eixo faz audiências plurais nós fazemos no mínimo duas a três duas atividades semanais institucionais visitamos escolas ou instituições de pesquisa fazemos reuniões votamos projetos requerimentos e realizamos audiências públicas escutamos a população permanentemente todos os aspectos desde a comunidade escolar profissionais instituições então a comissão ela precisa e deve ser respeitada pelo governo do Estado eu quero pedir desculpas aos convidados por finalizar a audiência com esse posicionamento mas de fato a forma como o governo do Estado está tratando não está correta e eu quero dizer que na política tem reação se o governo do Estado permanecer com essa lógica de tratar a comissão de educação como ele está fazendo eu comentava com a deputada Leninha professor Clayton a reunião que nós discutimos piso salarial de uma categoria da educação básica que está empobrecida o governo do Estado não publica aposentadoria de professora nós estamos nesse nível no caso da educação básica o Estado o Estado ouviu 15 professoras situação salarial trouxemos gente do Estado inteiro para falar dos problemas trouxemos as informações técnicas o Diese quando a gente convida traz as informações se estuda se prepara antes depois de ouvir todo mundo representante do governo do Estado sabe o que ele disse deve ter durado um minuto a fala dele eu anotei tudo vou levar para a secretária eu ainda tentei emendar era uma audiência pública mas o senhor tem prazo o senhor pode nos dar um posicionamento de em quanto tempo pode nos dar retorno não, não posso não mas eu anotei tudo anotar por anotar pessoal depois eu mando o link aí você assiste depois o link da audiência pública então assim esse comportamento ele está ele não está não está correto com a Comissão de Educação Ciência e Tecnologia e aí é por isso que a gente apresenta a convocação nós podemos começar a fazer obstrução em projetos do governo tem muitos instrumentos regimentais que nós podemos começar a utilizar aqui na casa se esse desse respeito continuar alguém quer falar mais alguma coisa? posso fechar? consultando aqui se eu posso fechar agradecemos a todos os convidados deputada Leninha em que pese nós não tenhamos sido saídos aqui não estejamos saindo dessa audiência com ela plenamente cumprida ela foi fundamental porque é um lugar que ocupou a pauta e que agora os professores universitários tanto da UENG quanto da Unimontes viram o nosso compromisso sendo reafirmado com a pauta da UENG da Unimontes em todos os seus aspectos então daqui a gente segue fazendo a luta ainda mais motivados como vossa excelência bem nos disse cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos e de todas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma boa tarde e aí Obrigado.